Mesmo tantas transformações não puderam apagar o nosso sorriso, nem a importância de registrá-lo. E para levar as famílias à recordação deste ano tão marcante, a School Picture preparou toda a sua equipe para um processo fotográfico seguro. Confira o nosso protocolo de segurança da fotografia escolar. Nossa equipe está munida de álcool gel para constante higienização das mãos. E preparada para se adequar ao protocolo de segurança sanitária de cada colégio. Inclusive, todos os nossos profissionais estão devidamente vacinados, podendo apresentar o comprovante de vacinação. Para garantir uma sessão fotográfica segura, não haverá aglomeração e os alunos manterão distância segura uns dos outros. A equipe de fotografia manterá a distância segura do aluno. E não haverá qualquer contato físico, apenas orientação verbal. A cada troca de turma, todos os objetos de uso da equipe serão higienizados com álcool 70. No meio do dia, a equipe fotográfica trocará suas máscaras usadas por máscaras limpas. O uniforme da equipe será diariamente substituído. E assim retomamos esse trabalho tão importante da recordação escolar. Garantindo a saúde de todos e o sorriso também. School Picture. Um momento, um clique, uma história. Legenda por Sônia Ruberti